...negras mulheres levantando as tantas, Mágras crianças, E os poucos frentes Reconçando as mães. Com calças, Com as nuas assustadas, E o turbilhão de espertos Arrastadas, E as queimadas vãs. Um de raiva a delira, Outro que acontece, Outro que te partilha e se acontece, Chora e dança, Senhor Deus, Os desgraçados, Dizem-lhe o coração de Deus, Se a loucura se a verdade, Tanto amor, Perante os céus, E são esses desgraçados Que encontram vós, Mais que o rir caldo da culpa, Dizem-lhe, Severa luz, A luz a liberta, Maldades. São os filhos do deserto, Onde a terra e a esposa luz, Onde voo é mais aberto Nós todos somos luz, Suscrevemos os arcos, E com os tigres mostriados, Compartemos o leão, Com os cintos fortes, Travamos, Hoje, Míseros escravos, E com os cintos fortes, E com os cintos fortes, E com os cintos fortes, Sombrasse o leão, E com os cintos fortes, 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 E vá tomar o meio do bem Prende a princesa, meu bebê Sei que essa dor te faz morrer Mas lá tem esse sonho Isso é um tesouro Nobre-nos a te ver Prende a princesa, meu bebê Sei que essa dor te faz morrer Mas lá tem esse sonho Isso é um tesouro Nobre-nos a te ver Quem sabe como será o seu amanhã Qual é o remanço, é o descanso Não há pouco, é o descanso Aê, 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 aê Aê, 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 aê C 있�ou no amanhã ao cumpã, meu bebê E a segunda é a luta E a segunda é a luta Meu filho Ninguém ouviu Um som sativou No canto do prazer Um lamento triste sempre entrou Neste vídeo me errei Tanto pra te ver Tanto vídeo-alrando cantor Nego Um canto de revolta Pela estrada Com quilômetros palmares Pode ser refugiado Ora a luta Dos envolvimentos Pela queda das correntes Eu preciso falar Onde tudo é comum Policial com o futuro negro contraficante Pagou no canto Era só mais duro Esse é o Brasil E esse é o meu povo O aporte serviu por dia Porque amanhã é confundida Amanhã e depois novamente Veste em nove ao 10% Emprego na autotécnica Abre e o vintém Vira pra trabalhar Quando não chega lá Todo mundo começa a olhar Seu favela é lá no Japão Mas não recomenda a cidade de Londrina Sabe o vídeo? Onde tudo é comum Onde o vintinho da palavra O meu chão de pato Onde eu vivo Normalmente feliz Ao mais E as raciocínias Enquanto o ministério da zona Adoro Pelo que tenta E ainda tem pé de paciência Até com um pouco de clemenza Se justiça do seu país tem um pouco Quando é que você coloca o louco? Eu tenho perdura de mim Que me saem de uma zona Eu vou apelar com você Assim que não devem as pernas O que eu digo Olha o jeito próprio O que ele usa Simões da talha é diferente Enquanto eu uso o mesmo chão O que eu vim é formador de arma E o pobre recebe sacolho As caminhar acabou Quem me enganou na resposta? Se acabou com o pescidador Esticando nas costas Dorme Sua papia Vocês podem me chamar de turma Mas não podem me chamar de rolar E depois de tanta merda que não acabou Se a gente viver vai ser um milagre O que vocêilik vai ser um milagre Que eles vão me chamar de rolar Que eles vão me chamar de rolar Eu não sei se a gente não exige A gente não deseja Que eles vão me chamar de rolar Que eles vão me chamar de rolar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL